Em uma decisão histórica, a justiça usou o conceito de racismo estrutural para poder condenar os envolvidos na morte do menino Miguel em Recife. O Tribunal Superior do Trabalho considera o culpado Sérgio Hacker Corte Real e Sari Mariana Costa Gaspar. Miguel era filho de uma das empregadas domésticas do casal. O garoto de 5 anos morreu quando estava sob os cuidados da patroa depois de cair no nono andar de um prédio de luxo na capital pernambucana. O julgamento se refere não ao processo criminal, que ainda está em andamento, mas sim à contratação fraudulenta de Mirtes e sua mãe, duas mulheres negras que trabalhavam como domésticas durante a pandemia e, segundo o relator do caso, sem qualquer adoção de medidas de segurança e defesa para a saúde delas. Ele ainda acrescentou que, em virtude dessa ideologia racista operante no mundo do trabalho, mantiveram-se intocados os benefícios usufruídos pelas pessoas brancas que, ao longo da história, lucraram em cima da mão de obra de pessoas negras. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários porque você sabe, né? Eu adoro saber o que você pensa.